Oi pessoal, começando o projeto de hoje aqui do vídeo, né? Mais uma ideia que eu tô inventando aqui pessoal, e meu marido fica doidinho com as minhas ideias aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um abajuzinho para botar lá na minha cozinha, né? Porque eu, quem viu aí os vídeos, né? Que tem visto aí os vídeos do canal, eu fiz uma reforma lá na minha cozinha e eu tô sentindo assim, falta de um pontozinho de luz, né? Lá na cozinha. Então, eu resolvi que eu achei isso aqui na rua, é aqueles mancebos bem baratinho que a gente compra nesses vendedores que vão na porta da gente, né? Então, eu achei dois mancebos desse jogado aí na rua. Então, eu sempre guardo para fazer projetos de luminárias, de de castiçais, né? Um pedaço desse assim, eu vou fazer o castiçal também. Mas aí, o que que eu tive a ideia? Eu tenho esse aqui, que é de um outro abajuz que eu também vou mostrar nesse vídeo aí para vocês, restaurando ele. Eu ganhei isso aqui de uma amiga minha, é um pé de abajur, ó. Ele tá bem feinho, eu vou dar uma restaurada, né? Que tava, ela tava guardado lá na casa dela. Vou trocar o fio. Eu quero fazer mais ou menos isso, ó pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? assim. Quero fazer mais ou menos isso aqui. Olha que bonitinho. Eu também, ela me deu essas cúpulazinhas de luminárias, né? De... Isso aqui eu acho que era até de um ventilador de teto, que ela tinha. Fica assim, né? O ventilador. Mas eu vou usar ele assim. Tá vendo? Assim. Então, o que que eu pensei em fazer, né, bichinho aqui? Cortar aqui, ó. Cortar aqui, tá? Eu vou aproveitar esse tornozinho dele aqui. Vou cortar aqui. 20 centímetros. É, 20 centímetros. Meu esposo calculou. Aqui tinha um pitãozinho, ó. Ele tirou, tá? Tinha esse pitãozinho que encaixava na outra parte do mancebo, ó. Ele encerrou, ó. Tá? Cerrou com o serrote. Aí agora eu vou mostrar para vocês que ele vai cortar aqui. A gente vai tentar, porque vai ter que fazer um furo aqui por dentro, pessoal. para poder passar o fio. Então, nós vamos ver se vai dar certo isso aí, né? Porque eu não sei se aqui por dentro é oco. A gente vai ver ainda, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês se vai dar certo isso aí. Então, aí embaixo, a base, a gente vai fazer de pinos mesmo, ó. Um suporte parecido com esse aqui, ó. Para fixar embaixo, né? Daí ele vai furar também, igual tá aqui, ó. Esse mesmo estilo aqui. Porque esse aqui, eu poderia até usar esse, mas esse eu já vou usar com outro abajur que eu tenho lá em cima. Eu vou substituir, né? Vou usar na minha sala esse aqui. Eu vou mostrar para vocês também uma técnica que eu vou de restauração, né? Então, pessoal, quem não tiver essa máquina, pode usar serrote também, tá? Porque a gente tem, vamos usar o que a gente tem, né? Mas quem não tem, pode ser cuti-cuti, pode ser serrote, vamos lá. Tá vendo? Aí, meu marido lá vai vir com a broquinha para ver. Porque ele não tem broca desse tamanho. Então, a gente vai tentar aqui ver o que a gente faz. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, meu marido tá tentando aqui, porque aquela broca de madeira não foi até o final, né? Porque ela é pequena, né? Essa tamanho aqui, ó. Então, ele tem essa broca de parede, tá? A gente vai tentar ver se dá certo. Broca de vide, que chama. Tem dessa de madeira, mas a gente não tem. Meu marido disse que é cara. Então, a gente vai tentar fazer com isso aqui. E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal. Tchau. 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 Não dá pra enxergar não, mas tá passando o fio. Fez um buraco bem grandão. Pega aí, amor, pra mim. Tá vendo aqui o arame? Vou passar. Ó, tá vendo? Tá o lado do outro lado, ó. Custou, gente. A gente botou nessa... Nessa... Morsa. Morsa. Marquei no tempo, pode ser botar no chão assim, ó. Quem tiver... Se for uma broca de própria pra madeira, tinha furado rapidinho. Tá vendo o tamanho da broca? Tem que ser esse tamanho aqui, ó. Mais ou menos uns 15 centímetros essa broca deve ter. Vê aí, filho. Vê aí, filho. 23 centímetros. Tem uns 23, 25 aí. Tem que ser o tamanho que você quiser aí, né? Mas deu certo, ó. Conseguimos. Tá vendo aqui, ó? Deu pra ver o buraquinho? Então. Aí agora a gente vai fazer a base, né? A gente vai fazer essa base aqui, ó. Né? Vai imitar essa base aqui. E aqui a gente vai fazer outra também. E vamos ver se dá pra fazer uma assim, uma menor. Uma bolachinha menor pra encaixar aqui dentro. Vamos fazer. Vai dar certo. E aí E aí Amém. 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 Aí fica assim galerinha ó. Ó. Dá não colei não tá. Já passei o fio aqui ó. Ó. Passei o fio aqui tá vendo. Fica bem certinho aqui. Meu esposo pegou. Botou aqui ó. Agora nós vamos colar. Tá. Depois eu venho com essa. Essa partezinha aqui em cima e colo também. Então pessoal ficou assim ó. A gente furou aqui. Tá. Meu esposo pega a broca lá. Ele usou uma broca chamada acho que é Foster. Que a gente faz aqui ó. Essa aqui ó. Foster. Foster. Ela fura só até certo determinado. Ela rasga né. Ela rasga né. Não faz. Tá vendo ó. Quem não tivesse isso pessoal. Que que você pode fazer. Se você não tivesse recurso né. Que aqui ele fez agora um furo ó. Tá vendo. Com a broca. Que foi até lá o furo ó. Essa broca aqui ó. Ele veio aqui e rasgou até aqui ó. Tá. E veio com a chavinha de fenda. Tirou. Fica assim ó. Que aí o fio passa aqui por dentro ó. Mas quem não tem isso. Que que você pode fazer. Uma valazinha aqui ó. Com alguma ferramenta que você tem aí ó. Uma valazinha né. E passa o fio. Cola o fio com cola quente aqui assim ó. Que aí passa do mesmo jeito. Tá. Que se não você deixar o fio solto aqui. Fica feio. Entendeu. Se deixar o fio aqui assim ó. Fica ruim na hora de botar a peça aqui ó. Fica sambando. Entendeu. E aqui não. O fio passa aqui ó. Passa aí o fio. Tá vendo. O fio já sai aqui na valetinha. Tá vendo. Tá passando aqui assim. O pessoal já entendeu. Passa aqui ó. Aí você puxa aqui. Introduz aqui na na na. Vai tá colado aqui né. Aí você introduz aqui no buraquinho. Sai aqui em cima. Tá. Aí agora a gente tá bolando aqui. Como que a gente vai colar. Se a gente cola só cola. Só com cola. Talvez eu bote só cola. Cola instantânea com cola de madeira. Então meus amores ó. Ficou assim ó. Que gracinha. Deixa eu botar aqui na bancada aqui. Repara bagunça não galera. Que quando a gente trabalha fica assim ó. Essa bagunça de ferramenta. Então aqui ó. Puxa aqui pra mim. Pra elas verem como que ficou. Aqui ó. Ficou né. Aqui. Vou pintar tudo de branquinho tá gente. Aqui ó. Aqui ó. Tira aqui pra elas verem como que encaixou. Tá vendo. Encaixa não precisa ficar muito. De repente eu ponho um EVAzinho aqui ó. Que é só pra. Mas nem precisa ó. Tá vendo. De repente eu ponho um EVA fininho. Pra ele dar essa aderência aqui. Mas eu vou ver. Aí aqui eu vou fazer né. A instalação. Com um bocalzinho branco. Né. Aqui ó. Ficou assim. Né. Aqui ó. Vou botar esse bocal branco. Uma luz pequenininha. Fria. Depois vocês vão ver aí. Eu pintando. Tchau. 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 Então pessoal. Olha que. eu fiz aquela. parte de baixo. do abajur né. que eu aproveitei. Aproveitei, e agora eu tô fazendo a cúpula do abajur. Então, o que eu fiz aqui, ó? Ela já é preta de tecido, mas eu quero fazer esse xadrezinho aqui, ó. Que eu já comecei. Aqui, esse extenso, fui eu mesma que fiz. Eu já tenho vídeo no canal ensinando a fazer esse extenso aqui. Então, você vem aqui, ó. Posiciona. Aqui, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir as linhas aqui, ó. Aqui, eu não comecei ainda, mas aqui, ó. Eu tenho que seguir uma linha, tá? Pra dar certinho. As quatro voltas aqui. Então, sempre prestando atenção nisso, ó. Se tá na mesma extensão. Se não tiver, você dá um jeito de colocar, tá? Deixa eu acertar aqui. Ó, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir com esse pincelzinho pituar, né? Deixa eu ver direitinho. Acho que saiu do lugar aqui. Pessoal, o que que eu vou fazer aqui? É só vim aqui com um pouquinho de tinta branca. Tô usando tinta de artesanato mesmo. Você vai varrendo assim, ó. Bem de leve. Tá? Fazendo bem de leve. Aí, quando você termina... Aí, eu vou mostrar aqui como que vai fazer a emenda aqui, tá? Aí, o que que você vai fazer pra emendar aqui, pessoal? Terminou aqui, né? Você vai pegar, vai encaixar aí no último aqui, ó. Tá? Vai encaixar no último aqui. Pra poder seguir certinho pra lá. Tá? Você vai fazer a mesma coisa. Confira se tá certinho aqui. E fazer a mesma coisa. Varrendo bem de levinho. Tira o excesso primeiro. Segurando sempre o extenso, ó. Não segurei, viu? Segura o extenso, ó. E vai fazendo assim até chegar lá em cima. E aqui, pessoal, acabei, né? Fiz assim, assim, né? O que que eu vou fazer? Aqui, isso aqui, ó. É pra você fazer o encontro do extenso, tá? Ó. Você faz o encontro. Pra ficar desse jeitinho aqui, ó. Mais escurinho aqui no meio, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó. No encontro entre as linhas. E você vai dar uma escurecida, né? No caso aqui, é uma clareada a mais. Nessa parte aqui, ó. Tá? Ó. Pra dar um destaque entre as linhas do xadrez, tá bom? Aí, ó. Fica assim. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui. Só presta atenção se tá no lugar certinho, tá? Ó. Precisa preencher tudo, não. Só, pelo menos, dar uma... Principalmente no meio aqui, ó. Você dá uma esfumada melhor. Tá? E vai fazendo isso todo o encontro aqui do tecido. E vai fazer isso tudo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto